Opa, e up, pessoal, beleza? Aqui está o Bajinho, hoje com mais um vídeo de quadro de boba aqui no canal e dessa vez, mano, se começar o título, vamos estar testando juntos a Fennec, porque se você não está sabendo ela levou um buff, um buff não, vários buffs aí do nada, a Activisa atualizou o game hoje cedo e simplesmente buffou ali algumas armas, equilibrou algumas armas também e ela, inclusive, foi a que mais me chamou a atenção, porque eu não tenho uma experiência muito boa com essa arma aqui comenta aí, inclusive, se você pegou a época com essa arma aqui, mano, era outro nível, tá ligado? Tinha o meta e tinha a Fennec, tá ligado? Essa arma aqui era muito quebrada, hein, velho? Ela levou muito buff, mano, eu estou com medo, estou com muito medo dessa arma aqui voltar para o meta meta, tá ligado? Eu sei que ela está forte, é, single, porém, mano, se imagine agora com esse buff que eu vou estar falando para vocês já já, beleza? E, mano, vamos sem relações, estou aqui com a Fennec peguei essa clasinha aqui, não lembro de onde, beleza? A gente vai estar testando ela para ver se realmente ficou muito mais forte ou não, beleza? Vamos ver aqui nos buffs que eu marquei, tirou o print, na verdade, de todos os buffs que ela levou Bom, mano, Fennec De primeiro, a capacidade do carregador foi aumentada Aumentaram ali a capacidade do carregador Agora foi para 40 balas Ah, Lug, 5 balinhas só não vai mudar nada Muda, faz muita diferença Inclusive para ela que tem 111 de cadência, filho 111 de cadência, moleque O que mais? O fator de dano ao peito aumenta Aumentaram? Nossa, aumentaram o fator de dano quando você atira no peito E a velocidade de recarga aumenta Agora a recarga é mais rápido Vamos continuar Quando equipado com a Kimbo, a capacidade do carregador aumenta Normal O alcance do dano aumenta ligeiramente E a cadência é ligeiramente reduzida Finalmente, pelo menos o equilíbrio ali, tá ligado? Agora quando você utilizar a Kimbo, a cadência dela diminui Isso foi bom, gostei E a velocidade de movimento diminui Também é muito bom O recurso hipfire aumenta quando a Fennec é equipada sem acessórios Tranquilo, a nossa, a gente vai estar com acessórios Então tá de boa Velocidade de movimento reduzida se a Fennec estiver equipada com nenhum estoque Carregador leve ou cano leve curto MIP Tranquilo? Devido a problemas técnicos, a luz laser é temporariamente desligada E quando a Fennec está equipada com a Kimbo A luz do laser não vai ficar apagada? É isso? Não entendi As propriedades fornecidas pelo acessório do laser não são afetadas Imagina que isso daqui era um bug que tava acontecendo Velho, é isso, manos Tô com medo, sinceramente tô com medo dessa arma aqui voltar pro meta, velho Porque, como eu disse, eu não tenho uma experiência muito boa com essa arma aqui não Manos, vambora Não sei se esse daqui é a melhor classe, beleza? Peguei, como eu disse, de um youtuber ginnick Eu esqueci o nome dele, mas se vocês quiserem com isso tudo mais E cria realmente uma melhor classe pra ela Vocês comentem embaixo pra mim Mano, sem relações, já deixa o seu like, escreva o canal Se você for novo, seja muito bem-vindo Todos os dias tem conteúdo novo Às 2 da tarde, 6 horas E vambora pra riqueada direto, mano Porque a gente vai estar testando ela Se ela já tava forte antes desse buff Ela tava forte sim Mas daqui, mano, essa arma aqui ela rasga, filho Chegou perto do cara, piscou, morreu Tá ligado? Simplesmente isso Agora com 40 balas Mano, vambora, mano Vambora, assim que de virar dentro eu volto com vocês Só vamos Let it go, mano Se quer mais eu criar uma pananque que tal Aí sim, filho Vambora testar a feneczinha aqui Mano, ó o cara aqui, ó Já tá de fenec o cara ali, ó Certeza Acho que eu vi a fenec ali, mano Galera Se já vamos ver um monte de cara de fenec, filho Vambora, vambora Eu vou tentar roxar aqui na direita E vou querer um de hardpoint Pra você criar a dominação, mano Calma Rasgado Acabou a bola Acabou a bola Ah, filha da mãe O cara tá de Q9 Mano, essas 10 balas a mais Faz muita diferença, galera Faz muita diferença E agora pra não roxar esse meio Já ferrou Foi um, foi dois Tá forte, já gostei Ah, mas Aquele cara não vai ficar campeonando ali Vou roxar nele, vou roxar nele Ah, filho Caraca O cara pregou o futuro, moleque Segura, time Segura que a fenec voltou Fenec's back Vou trahar a data também de fenec, mano Antigamente ele não jogava de fenec, tá ligado Agora eu vou voltar a jogar com ela Só pra traidar Aí de longe também não vai, né Fica no ponto Fica no ponto Mortal, roubaram minha kill Caraca, time deixou pra mim Coloco Pera aqui, ó Fenec, fenec Nossa, mas já gostei dela, galera Já gostei Deixa eu desfonder o cara aqui Fedeu Bom que o time tá Já foi Não tem como Trocar a fenec de perto é É pedir pra eu morrer, mano É 111 de cadência Entra no ponto Olha isso Moleque, esse cara aí não morre não, hein Tem colete, tem Colete 3, filho Já foi Hum, aí não consigo matar esse cartola Monstro Tá rasgando, galera Tá rasgando Já foi Ah, eu morri, ué Caraca, eu não acredito Mano, por que que os caras Fala do nada, mano Só pra dar trabalho Pros caras do campeonato Boa Ah, caraca O cara me matou de RPD de perto, filho Rasgado Hum, não deu tempo Eu mato uma ou pro outro Vai ser a partida inteira assim, mano De longe também não vai De longe também não vai Eu salvei Vem, troca comigo então de fenec, velho Mano, é muita bala, galera É muita bala, velho Ela tá matando muito rápido, filho De longe assim também não vai Tem que ser de perto Meta distância e consegue matar Ah, velho Esse cartola é um monstro, filho O cara chega do nada, mano Ai, sai, sai Ixi, fodeu Os caras já estão segurando o próximo Calma Um, dois, três, eu chego Vem É meta, galera É meta Não tem como, é meta Posso estar falando muito rápido Mas é meta Hum, mosquei Pegou o jeito com ela, filho Já era E agora pra entrar nesse ponto Assim, ó Foi um Boa Foi outro Sai do ponto Foi outro Tá roubando minha kill Caraca Sai Ah, não deu tempo A KKNW também é brava, né, velho Vou achar, vou achar Uou Ah, mano Que merda, velho Matar os dois Devia ter seguro GG, nossa Velho, não tem como É meta, galera É meta Não tem como, é muito forte, mano Velho, é isso, mano Espero que você tenha gostado O vídeo vai ficando por aqui Comenta o link que vocês acharam Pra mim Tá forte Sempre foi forte Tá ligado Eu vi muita gente utilizando ela Antes mesmo do buff Porque realmente ela tava forte Cadência dela muito boa Pra você que ruxa Ela tava muito boa Agora Se você pensava que ela não tava muito forte Igual eu Sinceramente eu não achava que ela tava tão forte assim Agora Só melhorou Tá ligado Single Perfeito Não sei se Até esqueci de falar pra vocês Não sei se a Kimbo dela talvez seja melhor Comente pra mim também Você acha que a Kimbo tá melhor Ou a single Eu acho que é single Por isso que eu vou jogar de single Por enquanto Mas se caso a Kimbo seja melhor Na tryhard de a Kimbo também, né, mano É isso O vídeo já ficou por aqui Fizemos 12 killzinha Jogamos mal Mas é isso Falou E foi Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí